Fala galera, beleza? Rafael Renfurti, voltamos com o Sexy Misty Survivor e hoje nós vamos tentar com a Camila. Essa é a primeira vez que eu jogo com ela galera, falar a verdade. E vamos tentar então. Nós estamos bem, vamos no modo padrão, normal, mesma coisa. E vamos testar né, porque é a primeira vez que eu jogo com ela. Certo... ... ... ... ... ... Ela já tá da flecha e sai com flecha. Ela tirou a espada. Boa, boa. Tá, eu vi que tem que pegar algumas coisas, né? Quem é o mais perto? Pegar o máximo de ouro possível Eu sou bem forte Hum, não sei não, então bora Caraca, esse é top, hein? Gostei desse bloco, hein? Tá, né? Vai, tá, querido Coloca Ai, quatro Ahm Boa, tá pegando com a tua cor. Obrigado. vamos lá pegar o bichinho E aí E aí E aí E aí eu não sei mas aí oi 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 O que é isso? Obrigado. 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 Essa não conheço. Tem que dar mais. Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não isso aí quem gostar pode curtir críticas comentários aí embaixo e se inscreva no canal vou dar uma olhadinha aqui nos poderes daí depois eu falo pra vocês feito